Música João Carlos e Cassiandra A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração Assim como os vossos pais aqui presentes, parentes, amigos Nesse dia em que diante de Deus, nosso Pai Irei firmar entre vós uma aliança para toda a vida Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade E vos mande o auxílio celeste Conservando-vos por muito tempo E que ele vos conceda muitas graças segundo o vosso coração E realize todas as vossas aspirações Música João Carlos e Cassiandra Hoje há chegado o grande momento na vida de vocês Creio que o casamento religioso É um momento marcante, significativo Na vida do casal Receber as bênçãos de Deus Nesse amor que vocês já vêm construindo Dessa história que vocês vêm escrevendo É necessário Porque como vimos a palavra de Deus Nesse evangelho O casal, o matrimônio deve ser construído sobre a rocha Que é firme, que é sólida Que pode vir as tempestades, pode vir os ventos Que essa casa nunca vai cair Porque está sustentada pelo Senhor Assim deve ser o matrimônio de vocês O amor tudo suporta O amor é paciente O amor tudo sobre leva Então que este amor Vocês possam continuar cultivando Na vida, no dia a dia de vocês O amor tudo suporta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.